Top, agora com ferramenta inicial ninguém segura a gente Ih, olha lá como formar em... Drive, olha lá É isso Eu to perdendo... Oi? Eu perdi vida por que dentro? Tá bom então, anda vendo Esse game então é ir pro bioma de deserto e se jogar numa água, se tiver água lá É pra ver se o cara não sabe nadar, ele só flutua Ele fica igual do Von Hein lá morrendo, afogado Ah, só tem eu no mundo Que legal, que legal Aí dá muito bom Tá, tá, tá Barra de fôlego E onde a barra de fôlego Tô de marma pra quebrar esse lobo na porrada, velho Pera aí Ah, obrigado né, ô porteiro Tem que pegar o item cinquenta vezes ali Ai 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 Falta pedras Ah, pra começar pode sair uma espada f***s Espada f***s para começar Pera aí Pô, mas eu não sou o querido com o solo player beta tester, velho Que nem sou um beta tester Cadê as pedras desse mundo? Cadê as pedras desse mundo? einfach F***s 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 Cadê, deixa eu ver aqui, deixa que me mata aqui Ah, eu perco o fôlego parado, é igual a Volhain velho, olha lá Caraca velho, idêntica a Volhain Qual que é aquela classe que não quebra na vidente, é sem chinela né É um monge vidente, deixa eu ver como é que é, nunca vem com ele ainda É sem chinela que não quebra né, agora eu vou jogar uma dividente pra ver qual é que é Não entrou ninguém no meu mundo, ah que saco Pô, diante que teve grande autorização o jogo tá morto já velho, aí foda né Até parece que demorou 6 meses pra sair a autorização né, que coisa É um monge clima, aí é bom hein, se for isso Caralho velho, peguei duas pedras ali e não deu em nada Tristeza velho Tristeza velho Tem uma árvore que fosse Agora tem a pele necessária Agora eu lembrei porque eu começo com outro negócio da ciência ferramenta Eu acho que você gasta menos coisa de fazer armadura Olha o Leo Salles que entrou no mundo Grande Leo Salles Eita que ele entrou no mundo, ele entrou com uma galera agora Ele já está quase anoitecendo Cala a boca bruxa Cala a boca bruxa Uma caverna no deserto, se encontre a frente Eu voltar vai vai enlotecer Qual que é os benefícios de você a minha arma? Acho que nenhum em específico Não porra Mas eu vou seguir o caminho do Marcelo de guerra de novo Mas eu vou seguir o caminho do Marcelo de guerra de novo Fazer Ero Eiro Esse negócio me cura, filho Top Não shall pass Vou parar de ver o bichinho que me foca, né? Toma 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 Nice Digamos que eu estou exatamente... Ih, cara, ele tem que ficar aqui dentro Digamos que eu estou exatamente igual ao ouvidente, porque, né? Estou bem droida, sem vestes Isso, sentinela é isso aí Preciso de ossos pequenos, prata... Nossa, não tem nada fazer armadura Nada Bonge dos pelados Largados e pelados Adeus Adeus, lobisomem Se bem que vem lobisomem, vem pro x1 Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma 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 Dom Lá Opa, opa, opa. Condensão de enfraquecimento. Enfraquece inimigos em mais dois, blá, 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 blá. Digire inimigos com ataques combinados. Reduz a armadura e o dano deles. Acertos sucessivos aumentam esse efeito ainda mais. Eles logo serão anulados por seu poder. Não se sinta mal. Gostei disso aqui. Parece tão recente. Se funcionar num Jotun. Ficou ótimo e difícil. Mó servo aí! Ah, mas a Basca já é em luxo. Tentar já fazer uma armadura melhorzinha de cara. Estou pensando no seu teste ali se eu sou imune a clima mesmo. Estou pensando no seu teste ali se eu sou imune a clima mesmo. Ai, ai. Eu já estou aqui em cima mesmo. O bicho está aqui. Eu vou tentar espontar qualquer armadura. O que eu preciso para o diagrama do martelo 3, não? Eu preciso para o diagrama do martelo 3, não? Eu preciso para o diagrama do martelo 3, não? Espinho dos elfos e prata. Olá, elfos. Eu preciso de espinhos. É, os elfos tem chapéu de natal e os goblins tem a cabezinha. Eu mic protonamos, quem é que eu estou bem movendo? Que serve. Que serve! A bomba aí, veut! Cuidado! Queruce! Obrigado por não cortarem a minha animação no último segundo. Ah, então é o que eu tava falando aqui antes quando eu comecei a jogar. Não que matar seja uma comemoração de Nava, mas a gente aceita o evento. É, não vem espinho dos caras. Se for. Se for. Pela de fogo. Eu tô aqui com a clássica amadora feminina de RPG. 100% protegida. Ah, não. Não tem nada de suprar. Nem incomodei o cara, mas o maluco vinha com agressividade. Tentando, né, João? Não tem coordenação, já que não tem amigos pra jogar o jogo. Ah, ah! Devolta pra fazer umas coisas lá na base. Armadura, arma... Deve fazer arma level 3, mas... Fazer armadura level 1 mesmo, é porque é outra que tá difícil de conseguir. Pronto, agora eu estou de mamãe noel. Nossa, hoje eu fui baixar a atualização do Troy lá, velho, que teve da DLC que lançou. Você tá maluco, velho, ficou uma cota travada na prioridade de padrão do Total War, né velho. Lançadorização é sempre assim. Ficou uma cota travada no mesmo lugar, velho, não é pra lá nunca. O negócio sugando meu HD inteiro, travando tudo. Pelo menos aí que não temos dano. Tchau. Tchau. ein vc rs 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 r g Nós precisamos... Puxa... Para recuperar A gente ainda não achou o bioma do dragão aqui Vou olhar para a esquerda em cima, velho Morra a barrigada Eu não vou gastar a merda do cilhão Nós paramos com eles Eu não vou gastar o cilhão Eu queria acertar mais Pera aí que fazer o porteiro aqui, velho Só um segundo, gente Ah não pega né velho, se for pegar a missão vai lá mate deus, não é foda? Ok Ok Armas resistentes, cansou de ver suas coisas quebrarem? Apermore a durabilidade de todas suas armas para uma ofensiva e palacável, por favor Por favor amiguinho Sai dai porco, é perigoso, tem um louco do martelo ai Acho que estou com os spins para fazer o martelo 3 Vai explodir cara, não Meu deus, o cara jogou bagulho em mim, filho da puta cara Vocês viram a maldade mesmo O cara veio full maldade em mim, jogou bagulho em cima de minha bomba Vamos ver se eu sou imune a temperaturas Sei não hein Cadê um Acabou bem na hora que o bicho está correndo para a doença de mim, é foda Eu perco que eles usam o teleporte aqui velho, isso é uma onda ou eu vou embora? Sei lá, vamos pra cá Acho que eu to vendo o bioma do desgagão aqui E o próprio Burra, um boneco de neve Dragão Dragão Uhul Dragãozinho Você está aqui? Eu chamei o dragão, não vocês, chatos, galocha Dragão Caralho velho, já falei que não são vocês, sai de fora Tá carente velho Dragão Com a prata Dragão Puta que pariu né velho, não, você está brincando comigo Filho da puta Filho da puta Filho da puta, eu to preso E ai Helren Boa noite Victor Mais uma vez, o bioma não existe nenhum dragão, gente E a noite se aproxima e eu sem dragões Só essas porra desses goblin velho E ai Ninguém fez a fazenda, que eu falei pra focar, é só Vou cobrar esses negócios pra gente pegar os recursos Vou cobrar esses negócios pra gente pegar os recursos E ai Saudades de um tempo onde existiam dragões do universo Um tempo que nunca voltará Qual o objetivo dos elfos negros? Sei lá Tem que ver que os caras que chegam aqui depois e acham uns dragões e eu to aqui Espando o dedo velho Olha a volta que tem que dar pra chegar do outro lado ali da montanha Na moral velho, eu não achei um cara 研 Espeço no assílio Flávio da arte Um monte de vida Tem que receber houve diabetes Não existe Ah não, os caras fazendo os bichos por dia Não dá pra confiar, né velho Cheguei nessa porra Abra, abra o portão para eu comer o coração das feras Vou lá King Karnak streamer Juba Feral Pegue corrente de ouro de um esconderijo Marteira de fogo aqui Agora, qual esconderijo que será que tem isso? Deserta? Está marcando deserta ali Ele vem em ponto de benção, né? Moderação Os videntes podem manipular seus corpos para as portadas de temperaturas mais intensas Já que eu estou indo no deserto Vou morrer, provavelmente, mas... Ai caralho, eu bati a mão na mesa 200 de poder, ah só estou 25 de diferença Fodam-se vocês, eu estou passando reto Ah não, aonde o bicho está mano? Só que eu preciso passar ali, velho Nossa caralho Nossa, nossa Arius Vou pegar esse teleporte aqui, né? Porque vai que eu morro, porque com certeza eu vou morrer lá dentro Ah não, velho Ah não, velho Na moralzinha mesmo, velho Não, não é possível, não, não, não É pegadinha, é pegadinha Cadê as câmeras? É pegadinha isso aqui É pegadinha Fodam-se vocês, eu vou pra casa Fodam-se vocês, eu vou pra casa Ó, cheguei na hora, os caras estão quase matando Olha só a família Os caras estão por negócio de luz aí já, mano Eu saio porque não achei dragão essa Qual armadura? Deixa eu ver se eu acho o servo da missão aqui, velho Alguém veio algum servo aqui, gente? Vai subir em 10 segundos, velho 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, subiu Opa Opa De graça Ah é, eu tô cheio de aos pequenos mesmo Vou me dar mais uma corrida pra cá antes de eu fazer isso Deu, dee, 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 dee dee dee, dee 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 Eu acho que tem as vezes que aparece com dirige nesse bioma aqui, porque aparecer um não é para fazer. Eu vou limpar esse acampamento aqui, volto para a base, faço outra armadura. Tenho mais um dia sem o martelo da luz, né velho? Olha o que é da puta, velho. Hum, pera, qual que é esse aqui? Partindo lá, especial com a semente de hidrogazio, essa bem humana e maior geração de PV de sua presença radiante. Caminho do fogo... Caminho do gelo... É, para ver se ele mora calor, não é frio. Com o problema das maçãs douradas da juventude, você pode reviver aliado ou ser revido por eles em um piscar de olhos. Impulso ágil. Correndo um pouco supercorrente em suas veias, eu golpeio mais rápido que a luz para atacar suas defesas inimigas. Mas aí... O martelo é bom, hein? O martelo é meio lento. Tá, deixa eu ir lá fazer as paradas. Ah, nem o servo consegue reagir, velho. Pega. Vou ter que dar para passar na fazenda para ver se eu consigo terminar de construir ela, porque eu estou passando de alma agora. Uau, está exatamente como eu deixei. Uau, está exatamente como eu deixei. Estou jogando com um rando aqui, olha. Estou jogando com um rando aqui, olha. Estou jogando com um rando aqui que a galera defende aqui, velho. Qualquer coisa tem o T ainda para voltar. Não, não tem não. Aí precisa achar um dragão, velho. Eu vou tentar achar um dragão aqui pelo menos que eu tenho que fazer um martelo da luz, velho. Defender a noite sem ele. De 0 a 189. Qual a nota do jogo? 69. Uma boa, hein? 69. É uma nota nice. Cara, assim... É um jogo muito de correria, que você tem que pegar meio que o ritmo das coisas para não se ferrar no depois, porque demora pouco para vir e ficar merda, né? Calma, eu expliquei tudo errado. É que era tipo Don't Starve. Quanto mais dias você vai passando, as noites vão ficando mais longas. Aí chega um momento que as noites são o dia inteiro, basicamente. E aí, que é para exemplificar o Ragnarok, né? Que é exatamente isso. Noite sem fim lá. E aí, quando é noite sem fim, você está sofrendo ataque na base o tempo inteiro. Então você tem que defender a base, matar os gigantes que estão indo para a sua base. Quando você faz os objetivos para tentar... Para tentar matar o boss e zerar a água do cara. Esse é legalzinho, velho. O cara está me paralisando. É foda. Olha lá. Olha lá. Porra. Mano, não existe de cagão, gente. Eu ganhei quando tinha o boss do Offenhir. Mas já faz meses já, porque o jogo estava sem receber o update faz muito tempo. Aí teve o update hoje que lançou esse boss novo, item novo. Finalmente! Não! Nossa, vem cá, filho da puta. Taca pedra na mãe, velho. Claro! Opa! E aí, velho. Grata que matem! Vem cá, vai lá! O engine da conta. Vem cá, vai lá! Me bata, dragão, me bata! Tá, eu tenho spin suficiente provavelmente pra fazer a arma. Cadê nós, o grupo que juntou pra mastigar o lobo na outra porrada? Ah, eu sou protagonista, velho. Direito com um, né, velho? Claramente minha roupa de noel mostra isso. A gente tem um teleporte aqui, velho. É, eu vou voltar pra base do teleporte, foda-se. Falou, Helene. VULCANIL Martelo de Alves 2 VULCANIL Agora estamos maquinados, velho. Agora eu vou lá tentar fazer a missão do... Do martelo de fogo. VULCANIL 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 Equipamento... Tá tudo certo já equipado aí, né? Então, bora. Força tá a 200. 2,30 com esse aqui. Ahn... Vem pra cá. Espero que o esconderijo não esteja limpo. O 4 que eu preciso... Não, mas o 3, né? O 2. Precisa fazer recompensa e desafio, não sei qual. Não. Espero que minha passiva funcione aqui dentro, velho, senão eu tô fudido. VULCANIL Cadê minha passiva me curando o jogo. TRUDO Que? Mano, eu tomei bomba daquela... Eu tomei dano daquela bomba que tava lá atrás, é isso? Ah, beleza então, ó. Jogo do ano, velho. Beleza, velho. Aonde que essa bomba explodiu em mim, cara? Beleza. A bomba lá na puta que pariu, velho. É brincadeira um negócio desse, velho. Seis meses sem update e ainda tem uma porra dessa, velho. Ah, meu cacete de agulha. Mil a um pro lixo. Lógico que eu to tiltado, velho. Ah, agora tá funcionando você, né? Lógico que eu toco. Ah, mas vai lá. Tô, vou lá. Tô, v e... Tô, v e... F Morra, Goblin, desgraçado. Então vai, Steel Warhammer, cacete! Tô puto já, mano. Ai, caralho! Tinha ouro antes? Eu adoro ouro, não lembro de ter ouro no jogo. Que porra, velho! Tô no Brasil reunido aqui! Junta, junta, junta! Nossa, junta não, junta não, junta não. Desse ideia. Não foi nada. Tudo calculado aqui, velho. Sinta o peso do Marcelo, velho. Não foi nada. Olha esse lixo de ser humano velho, como é que a bomba voltou em mim assim? Era uma tática infalível velho O cara rebateu minha bomba com uma flecha Cadê a segunda alavanca? O cara rebateu minha bomba com uma flecha Essa noite não tem bicho, então estou suave Faça-me O cara rebateu minha bomba Tá achado a alavanca, agora cadê a porta? Posso destruir um martelho e três kills de cura? Nenhum, mas todas as armas de luz tem Não tem nada Ah, tudo que eu precisava, mas era um lobisomem homem aqui agora Não tem nada Ué, tem nada aqui? Hummm Impulso o ágil, vou bater mais rápido de novo Cadê a porta? Ah, acho que é aqui Ah, acho que é aqui Ah, o caso É.. Um d alembro Alvaro Ah, peak Delta Vou dar uma poção agora vei, estou jogando arco-souso Faltava milésimos de segundo, desgraçado Flecha de fogo explosiva, está aqui a porta É maior trampo matar esse negócio sozinho, esconderijo inteiro A porta já está aqui do lado, do nível 3 Jogo do ano! Jogo do ano! Puta, meu negócio atravessou o mapa inteiro Beleza! 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 Nossa cara, que ódio Só atravessou o mapa inteiro Não, tranquilo vei Acontece, acontece Normal, 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 estou acostumado A gente não repara nem o estaleiro ainda Não tenho esperança nenhuma que isso não vai acabar Quero fazer um bagulho ali Foda-se, só para questão de honra mesmo Difícil jogar esse jogo com rando É possível zerar esse jogo com rando? Não sei se é possível E lá vamos nós E lá vamos nós E aí Não é pra cá E aí Caceta Esse daqui acho que era pra cima o negócio É Ou não Ó, fizeram o estaleiro, hein? A esperança Vem cá Filho da puta Ah, tranquilo, tranquilo, isso é tudo bem, isso é tudo bem. Tentando que pôr um pau pequeno aqui, só... Ah, velho, o bicho tá hit-kill, cara. Eu desisto, eu desisto, eu vou voltar aqui não, não é possível, hit-kill. Pelo amor dos deuses, cara. Sem condições alguma. Matar esse Jotun aqui, adeus, é isso. Deixa eu ver qual Jotun que é, se for das trevas. Vamos. Vamos. E aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ah, eu tenho que fazer o apodo do Fortnite, velho E ai? Assumiu o leme Eu vou naquele lado, blá, blá, velho Partiu, foda-se Caralho, tem umas pedras aqui, olha Ah, é por isso que o barco tem vida Porque os caras querem arremessar lança, foda-se Barco, nossa Qual o sentido deles Certo Oh Y E Ó Oh Vamos lá. 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 A pilotar é bem de boinha Estou até achando bem ok a velocidade Vamos parar da Valheim por exemplo Ah velho, olha lá, meu barco vai afundar nessa porra velho Os caras, mano, não tem nenhum motivo Eles estão simplesmente numa pedra no meio do nada Só pra arremessar lança na sua cara Só isso que eles tem que fazer Apesar de recurso pra acender esse negócio aqui Fudeu velho A lua na água que da hora velho Rapaz, tem gente aqui nessa praia hein Duzentos e sessenta de força Vai dar muito bom mesmo Foda-se, YOLO, YOLO Eu digo YOLO meus amigos Vamos Leroy Jackens Vamos ativar o negócio ali rápido Corre, corre, corre Tô em foca agora velho Tô em foca, tchau foca Ativei o negócio, foda-se Já temos como chegar aqui de novo Já temos como chegar aqui de novo E agora, como é que a gente faz aqui o negócio Meu Deus Meu Deus Que volta tem que dar Que volta é essa meu amigo Que porra é essa mano Que isso Meia mulher meia foca velho Olé, olé, olé Olé, rolamento Ai, rolamento Puta que pariu Rolamento Como é que a gente acende isso? Nossa, tem que acender Nossa Tá, isso não vai ser legal gente Morra a sereia do inferno Volte para as profundezas de Hellheim Aonde você pensa que vai criatura? Volte aqui! O cara não tira vida hein? Você tá maluco velho Ah, isso que eu tenho que fazer novamente volta a vida Que legal velho Ah, isso que eu tenho que fazer novamente volta a vida Vem cá, filho da puta! Vem cá, filho da puta! Vem cá, filho da puta! Yes A minha parte está feita, amigos Espero que façam as suas One down Two to go Vamos dar ali, velho A mãe foca, deve ser Bola, Elix Só mete o vazar aí, foda-se Só sei que eu perdi o meu marco, velho É o das trevas Das trevas Eu surro Vem a ser solada, Angoborda Ah 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 Para com o círculo no chão aí, obrigado. Nossa, entrou mais um em. Será? Será que essa é a da play? Essa é a play da play? O meu farol de esperança, está acendendo os faróis. Os faróis de Minas Tirith. Não! 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 Estou preso! Estou preso! Ah! Eu acho que tem um martelo ainda. O que é isso? Calma aí cara, deixa eu reparar minha arma e já volto. Meu martelo infelizmente foi de Breezer. Como é que mandava tudo para o inventário lá? Lembro que tinha um botão de mandar tudo. Enfim, não lembro, foda-se. Mas eu não tenho como fazer o melhor. O melhor precisa dos cogumelos. O melhor precisa da recompensa aqui, eu também precisava de espinha. Recompensa de desafio, tem que ver qual é o desafio do martelo lá depois. Eu não sei. Cadê aqui? O que vocês querem caralho? Oxi, o dobro é chato. O que vocês querem caralho? Que lindo! Ah! 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 Morra a ceia! Ela cai dura no chão, né? Nem ragdoll, ela cai dura, velho. Tá aí o último farol que a gente tem que acender. Onde que tá essa porra? O cara tá com um barquinho ali, velho. Pé de pano, ó. Agora no fim da base, acho que eles voltaram a acender agora. É bom que ela tem essa cura passiva, né? Isso é bom pra caramba. Aos desocupados, que tiverem desocupados, por favor, voltaram pra base. Manto Sager. Manto Sager. Anel de criatura de hell. Pronto, só falta escuridão, esse aqui. Deve ser melhor. Imune a caos, criatura de hell fortificada. Pra defender a noite, acho que esse aqui é o melhor. Esse cara tá indo lá de barco? Tão indo, ó. Vai! Pé de pano e o outro lá que eu não sei o nome, velho. Passar a noite eu vou fazer o resto. Só tem nós pra defender aqui, velho. Vamos lá, rapidinho, vai. Até fazer a calça. Nossa, mas cadê o NPC que devia estar aqui, né, velho? Nossa. Quebraram o portão aqui. Viu? 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 Deixa eu ver aqui, quem tá seu bicho laranja aqui? Entrem, entrem. Nossa, nossa, nossa. Dois laranjas, velho. Aí é foda. Viu? Legal, hein? Legal isso aí. Tá que pariola, velho. Tava com mil almas já, velho. Tava certinho. Pô, vou terminar a noite e consertar minha arma. ai. E ai. Ihr? É. O que eu텐? Tá, eu quero corrente agora, sabe? Tá... Tudo marcado, cara. Cara que você tem tanta expectativa. E eu trago a destruição de Olímpos! Agora acabou o meu anel de criatura do réu. Deixa eu ver se vocês ativaram o negócio para eu ir lá ajudar. Ativou, estou indo lá. Salve, salve galera, estou aqui em! Vem comigo, vem contigo! E agora? O que a gente faz? Abra o portal para o covil da Yormungandir. Dá para encher de barco até lá de novo? Deve ter um portal perto. Por favor, me espera amigo do barco! Ó, a gente tem que aproveitar essa noite velho. E aí? E aí? E aí? E aí? Hum, esse cara vai deixar o barco aqui? Deixa eu engatar a ré aqui. Eu vou lá tentar achar... Eita porra! Oxi! Jogo do ano! 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 Cássetada de agulhas! Que que foi isso, mano? Mano, o barco encostou e evaporou velho! Não sei no que. Ele não estava perto da costa. Foda... Deixa eu ver se eu consigo fazer mais tábuas de madeira, não sei se consigo. Seis tábuas... É, tem que colocar o Ponto de Benço Acidentes acontece, né? Fazer o que? Armas resistentes de novo Fio, não tem pelagem Tábua de madeira, esse tem Mas falta fio Tem diagrama dos barcos aqui, velho? Carretel de linha, prata, tábua de madeira Mas aqui só precisa fazer um Quantas tábuas aqui é? Carretel de linha Clique no final Carretel de linha Rápido, eu preciso de prata! Cadê as pratas deste mundo? Cadê a prata? Sai! Não dá! Não dá! Não dá! Não dá! Ah! Não dá! Ó. Prata, prata, prata... Ah, sai daqui, Dikagan. Não quero falar com você. Nosso momento já se foi Dikagan. Agora eu não preciso mais de você. Prata, 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 prata. Prata. Duas. Quer dizer, ele pega mais de um. Então adeus. Subidão! Agora a gente vai até lá o negócio. Vou tocar a corneta dos cornos. Essa noite não vem, bicho. Essa noite a gente está safe. Eu devia ter usado o teleporte até lá. Desumilde por quê? Que isso? Criei meu barco, vou Fortnite. Aí a gente vai pegar... Acho que daqui, hein? Daqui é nem a reta, velho. Vou tentar ir por aqui. Partiu. Ignora tudo e todos e vai, velho. Sai fora, velho. Estou ocupado aqui, velho. Hum... Parece que temos um problema. Será que consigo jogar o barco aqui? Se eu jogar aqui também ele provavelmente vai se explodir. Deixa eu ir para o biome do lado, então, ver se conseguiu soltar o barco. É bom demais, né? Só tem pedra aqui. Tem que dar, não é possível. Mano, olha esses caras. Esses caras são um lixo, velho. Eu preciso manobrar ele aqui, velho. Como que eu vou fazer isso? Manobrou. Beleza. Passa voando, velho. Passa voando, velho. Não, mas eu só quero ativar o portal lá, tá ligado? Mas não precisa fazer o barco toda hora, velho. Eu sei que tem um portal lá perto. É igual o do Ferrir, velho. Vamos lá. Será que dá para passar aqui? Os caras estão fazendo um barco atrás de mim aqui. Eles estão jogando juntos. Esse pé de punha é outro cara ali. Olha eles fazendo um barco aqui. Vou chegar primeiro, otários. Querido Consolo Player, Beta Tester, vence mais uma vez. Chegando. Para, 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 para. Solta o lembro, solta o lembro. Vai, 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 vai. Puta que porra, como é que eu desço? Desembarcar, desci. Foda-se. Foda-se, quebra o barco. Eu só quero o teleporte. O teleporte. Portal to your Mungandir. Have Warp now. Foda-se. Como é que sobe no seu negócio aqui, Mungandir? Acho que eu soltei a fera, amigos. Amigos! A hora chega. Enfrentaremos a besta que nem mesmo o Thor foi capaz de derrotar. A besta, a serpente que dá a volta ao mundo. Jormungandir. Filha de Loki. Escória do mundo. Matadora de deuses. Vamos, amigos, juntem-se a mim. Charge! Não, o Thor morreu. Valhalla! Ué, cadê? Isca de Thor. Nossa, sacanagem. Ah não, o Thor realmente usa uma cabeça de boi pra segurar ela. Nossa! Uh! Itchaleli! Olá, Yarmungandir! Grande fã, sabia? Como é que a gente bate nela, velho? Eita porra, velho! O rabo, mano! Aqui, gente, bate no rabo! Ok, ok, ok. Safe. Por aí. Tem que esperar o rabo, velho. Eita porra! É muito mais difícil bater nela do que no Fenrir. É muito mais difícil bater nela do que no Fenrir, velho. Eita porra! Não! Não! Morra! É, o veneno dela é o que eu esperava. Forja pra caralho! Ah, tô feliz que deu pra ver ela. É muito mais fácil que matar o Fenrir, velho. Que o Fenrir tem que botar os itens, né? Pra ativar o portal. Espera o rabo, espera o rabo. Espera! Um dia. Uh! Uh! Ah, era pra acertar a cabecinha dela. Uh! 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 Que filha da puta de serpente, mano. Que filha da puta de serpente, por favor! Que filha da puta de serpente, que filha da puta de serpente, que filha da puta de serpente. Que filha da puta de serpente, que filha da puta de serpente, que filha da puta de serpente. Que filha da puta de serpente, que filha da puta de serpente. O último ataque foi meu, velho. Certeza que foi meu, velho. Foi o meu, hein? Foi o meu, foi o meu, foi o meu. Certeza que foi o meu, velho. Foi o meu, velho. Para, Bifrost! Será que os caras animam a Fenrir, mano? E agora, Fenrir? Acho que os caras estão tudo bem, velho. Deu? Mas lógico que foi o meu last hit ali, velho. Ah, não, velho. Foi claramente o meu last hit. Vamos olhar as conquistas depois lá, então. Vamos ver se não for o meu. Acho que devem querer matar o outro junto ainda. Acho que eu estou na tempestade agora. Se a noite não ficasse infinita, eu até nem maria de matar o Fenrir, velho. É a saga do Fenrir. E aí, rapaz, liberou umas calças muito loucas aqui, velho. Qual que é a que eu já fiz? Peitoral, a calça e a luva, né? Bota, não dá. Capacete, também não dá. Triste. Bom, tem pra matar o Hermo Grande hoje, então, hein? Vejo isso como uma vitória. Parece que tá demorando mais pra ficar noite eterna. Não dá. Ou sou eu que tô com essa impressão? Ou era lá pro dia 13? Não, eu queria farmar esse SES da Hermo Grande, que é mó bonitinho. Não dá. Eu deixei aberto para a Tati que me pegou um negócio. Já pegou, ela deve estar até apitando. O que é isso? Tem um Hadouken. Morreu pelo 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 Hadouken. aqui ainda mano, os caras nem foram embora. Vão querer tentar Fenrir ou... GG e vazamos. Ok. Os caras estão animando Fenrir mano, eu acredito. Os caras estão lá consertando a ponte velho, vou lá também, pera aí. Ah, minha câmera está na frente do chat, desculpa aí. Vou colocar do outro lado. Desculpe. Pronto. Hum, já está calma, falta pedra cortada e ferro trabalhado. Vou ver lá. Apera cortada e ferro trabalhado, não sei se tem para fazer tudo, mas... Arpadugune? É o ferro feio. Tem pouquíssima. Tem pouquíssima coisa. Pouquíssima coisa. Tem pouquíssima coisa. Tem pouquíssima coisa. Tem pouquíssima coisa. Tem pouquíssima coisa. Pior que chega um momento que eu até paro de pegar pedra e ferro, velho. Mas agora se tem dois boss é bom começar a pegar toda hora. Pior. Pior que chega. Tá vendo? Pior. Tem pouquíssima coisa. Eu tô com pontos de bens que nem vi, velho. Caminho do fogo... Equalização do lar... Não... Excitação rápida é bom. A gente não fez a pedreira, velho. O que você fez? Nossa, ele tá com tão pouca coisa assim. Deixa eu pegar o download do teleporte, fodeu. Vamos lá. 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 Só eu defendendo não dá não. Vamos lá. 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 É muito bicho. vou tentar direita aqui, o papel de pano está lá, show depois que mata a cobra, parece que perde a graça, ela é uma bola da temporada, a gente matou ela no primeiro dia, e ela é muito mais fácil de chegar nela do que no Fenrir, porque não tem que levar tanto item para abrir o portal dela, é só você chegar lá e ai Jormugant, vem abrir o portal, beleza ela? Esse Thor é o maior genocídio da Micolosia Norte, não conseguiu matar os gigantes, porque o Manso e o Agassado conseguem, porque nós somos os protagonistas da história, tem plot armor Mas quem falou que o Thor não conseguiu matar os gigantes, você já viu algum gigante ali na frente? Entendi E aí E aí O que é isso? A pior que... não sei, não sei... Eu acho que a gente vai pegar tantos recursos assim... Deixa eu ir nesse daqui que está mais longe, para ver se eu acho pedra e ferro lá... Eu sou a maior prova que o Thor fracassou... Por que? Ifrit nem é da Mitologia Norte... Ifrit não é da Arábia? É, mas ele não é um Gigante Nórdico... Só vale o Gigante Nórdico... É, os recursos estão escassos aqui, amigos... Minha armadura, meu irmão, está quase quebrando... E veremos um quenalo... Antes? Masnceu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O geloton é o de gelo agora Vou trocar minha missão, ver se tem uma mais fácil fazer lá Essa aqui não dá não, não tem esconderijo Assim que tu matar ele, tu vai repetir o processo 50 vezes Estrutura comum, livre-se dos lobos Será que eu tenho isso aqui? Eu devo ter essa porra aqui, não é possível Capamento grande é a floresta luminosa Capamento grande é esse aqui, né? Deixa eu ver Espinho, couro Certo 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 Orbe de zéus escuros, elixir de mana, não veio o item que eu queria Opa, veio Tá lá, pegou uma admissão e eu consegui Tensora no chocalipse de zéus escuros em pó de esmeralda no bruxo da floresta luminosa Bruxo da floresta luminosa Os galos agnarog tem que pegar, hein Cadê o bruxo? Esse é o bruxo O cara tá em cima do bruxo Pó de diamante, pó de esmeralda O bruxo está em cima do bruxo E agora? Retorna Frode com pó de esmeralda, quem é Frode, velho? Fafini, Frode é o cara da missão? Eu não faço ideia de quem é Frode, velho Marcado no mapa Frode marcado no mapa Aqui, tá, cheguei Cala a boca, Frode, só pega o negócio e tchau, velho Carl, pá de diamante Marta, pode quero ir lá pegar os galos Deixe o botar o negócio do que você tem Talvez alguém tenha pegado aquela e já pegou o que falta Partiu, partiu, partiu Eu voltei mano, apertei F para falar Estou viajando entre dimensões Fenrir geral, go 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 Estou indo para a frente 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 Quei preso, quei preso, quei preso Isso aí é novo. Isso é novo. Não tinha isso aí não, mano. Pô, foi isso? Eu não sei o que eu venho, foda-se. Mano, ele está doofendo. O botão está próximo ao vilarejo, não dá não. Fodei. Alguém vivo ainda? Puta que pariu, todo mundo morreu. Morri. Os caras foram defender lá? Precisa muito do martelo no nível 3, velho. Isso aqui não dá dano, velho. E aí... Viva já! Viva já! Foda-se agora. Passei que está acabando! Não! Ale... Foda-se agora. Olha, foda-se. O tempo está acabando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.